A travessa Lauro Sodré com o inverno forte e a grande chuva que vem caindo praticamente todo dia na cidade de Alenquer vira um verdadeiro rio, como você pode observar nas imagens do cinegrafista Leandro Santos. E os lojistas aqui desse trecho, em frente à Praça de São Sebastião, próximo ao Banco da Amazônia, estão sendo bastante prejudicados. Olha a quantidade de lixo que ficam também nas grades. Gente, é difícil lidar contra a força da natureza, ainda mais quando não se tem uma infraestrutura adequada, uma infraestrutura decente e preparada também, quando não há o investimento por parte do poder público. Aí a situação só piora ainda mais. Todos os dias está chovendo bastante em Alenquer e a Lauro Sodré vira um verdadeiro rio. Os lojistas são sempre os mais prejudicados, assim como também os proprietários de veículos, os pedestres. Olha a quantidade de água, a quantidade de lama, a quantidade de lixo. E já virou rotina. Toda vez que chove, passou a chuva, o pessoal já tem que pegar a vassoura, pegar o roto, pegar os baldes para começar a lavar tudo, porque fica um verdadeiro lixão. A água vem trazendo lixo, que os moradores colocam em frente os comércios, aguardando a passagem do caminhão do lixo, que às vezes demora a passar. Com a forte chuva, aí esse esgoto, que já não é apropriado, um esgoto a céu aberto, por falta de investimento, não resiste, não suporta a força da água e acaba transbordando. Inclusive, algumas lojas, por pouco, não são invadidas pela água. Quer dizer, todo ano é esse sofrimento, principalmente quando chega nessa época de inverno forte. E você vai acompanhando o drama dos lojistas e dos moradores desse trecho, que corresponde aqui da Praça de São Sebastião até a esquina do Banco da Amazônia, o sofrimento que todos os anos os lojistas enfrentam e as nossas autoridades não tomam providência no sentido de fazerem uma infraestrutura adequada para justamente, quando chega o inverno, essas pessoas não passarem por todo esse problema, por todo esse sofrimento. Fabrício Santos para o programa Conectados na TV.